Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Desde o domingo passado estamos na Semana Santa Semana Santa recebe em alguns lugares e escritos o nome de Semana Maior É uma semana tão intensa pela vida de igreja que nela se experimenta Que nós então chamamos de Santa ou de Maior Tenho observado em vários ambientes que Nosso Senhor morreu e ressuscitou uma só vez Ele não morre e ressuscita uma outra vez Em cada Semana Santa ou em cada Páscoa O seu mistério é único É um mistério que nos salva, que nos liberta do pecado Que nos introduz na igreja Que nos dá uma vida nova Por que celebrar este mistério? Cada ano acompanhando todos os acontecimentos Trata-se de uma delicadeza pedagógica da igreja Quer dizer, formativa para ajudar-nos Nós temos um instrumento nas celebrações da igreja Que se chama ano litúrgico Nós temos dois grandes ciclos O ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa Nós percorremos os acontecimentos da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo Mas não é um girar em torno do mesmo ponto É como um movimento em espiral Cada ano quando celebramos o mistério de Cristo A sua morte, a sua ressurreição Todos os eventos de Nosso Senhor Jesus Cristo É necessário que nós estejamos Num patamar mais alto É a nossa vez A Semana Santa e a Páscoa existem por causa de nós Desde o início da quaresma Nós vivemos este tempo especial e precioso de preparação O ponto principal da nossa Semana Santa e celebração de Páscoa Se encontra na Vigília de Páscoa A Maior e a Mãe de todas as celebrações E modelo de todas as celebrações da igreja Que acontece de sábado para domingo Em todas as igrejas do mundo inteiro Celebrar a Páscoa é descobrir-o como Nosso Senhor Cuja presença viva nós encontramos em todas as celebrações da Eucaristia Nosso Senhor seja mais conhecido, amado E os corações se abram para receber a sua presença salvadora Quero fazer então como você Uma reflexão sobre a nossa vivência da Semana Santa Se alguém me pergunta como viver a Semana Santa Penso que existe uma preparação de fundo Que é a base para qualquer vivência da Semana Santa De forma adequada, cristã, profunda Você vive a Semana Santa Experimentando o convite à conversão A mudança de vida E você pode celebrar Expressar esta mudança de vida Quando você busca um dos sacramentos da igreja Que é o sacramento da reconciliação Nós ouvimos o Papa Francisco Na exortação apostólica Evangelii Gaudium Dizendo assim A igreja é chamada a ser sempre a casa aberta do Pai Um dos sinais concretos dessa abertura É ter por todo lado Igrejas com as portas abertas Assim, se alguém quiser seguir uma moção do Espírito E se aproximar à procura de Deus Não esbarrará com a frieza de uma porta fechada Mas há outras portas que também não devem se fechar Todos podem participar de alguma forma da vida eclesial Todos podem participar da comunidade E nem sequer as portas dos sacramentos Se deveriam fechar por uma razão qualquer Querido irmão, querida irmã Este é o tempo especial Em que a porta da igreja A porta da comunidade cristã Se abre através dessa chave da misericórdia De nosso Senhor Jesus Cristo Certamente, muitas pessoas que me acompanham agora Podem estar na situação que digo agora Você pode estar há muito tempo Afastado deste sacramento da misericórdia Desta porta da igreja Que é o sacramento da reconciliação Algumas pessoas dizem Eu não quero me confessar dos próprios pecados Diante de um homem Porque o bispo ou o padre que me atende em confissão São também pessoas pecadoras Ele também é homem como eu E é pecador É claro Também o bispo ou o padre precisam Como na segunda-feira Todos nós os bispos e os padres Também fizemos a nossa celebração penitencial Era magnífico ver todos os sacerdotes Procurando-se mutuamente para o sacramento da penitência Porque todos carecemos deste perdão de nosso Senhor Pois bem As pessoas às vezes Não se confessam com o sacerdote Mas falam de todas as suas misérias Diante de uma garrafa de bebida Ou à mesa de um bar Ou quem sabe Buscam drogas E aí falam Até da própria intimidade De uma forma absolutamente inadequada E não são capazes De abrir o seu coração Com quem em nome de Deus Pode pelo poder que foi concedido à igreja Não de fechar as portas Mas de abrir as portas Quem pode dizer Eu te absolvo dos teus pecados Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Primeira preparação para a Páscoa Importantíssima Fundamental É buscar a sua confissão anual Durante este período E eu agradeço a Deus Porque todas as notícias que tive Das nossas 80 paróquias Da Arquidiocese de Belém Nos municípios que a compõem A grande festa da reconciliação As pessoas que procuraram Com toda intensidade O sacramento da confissão Que buscaram o perdão de Deus Buscaram se encontrar com o nosso Senhor Deus seja louvado Por este presente Que Ele mesmo Concedeu a todos nós Durante estes dias De quaresma Se nós colocamos esta base Que é o sacramento da penitência Que nos prepara Adequadamente as celebrações Faço de novo a pergunta Como viver a Semana Santa? Não nos coloquemos Como pessoas que assistem A algumas cenas Como se fossem Manifestações teatrais O lugar melhor Para você participar Da Semana Santa É dentro da igreja Você acompanha Todas as celebrações A partir do Domingo de Ramos Espero que você tenha feito isso Indo à procissão dos Ramos Onde estes Ramos foram abençoados Usados para aclamar Jesus Para dizer bendito que vem Em nome do Senhor E assim Você participa da Santa Missa Acompanha as leituras Da Palavra de Deus Nesta semana Sempre nós ouvimos O profeta Isaías E é uma oportunidade Privilegiada Para você Conhecer Ouvir Meditar Rezar Sobre os chamados Cânticos Do Servo Sofredor Cânticos do Servo Sofredor Com os quais O profeta Isaías Entrevia a missão Do Messias De nosso Senhor Jesus Cristo E todos estes Cânticos Que estão no profeta Isaías Efetivamente se realizam Na missão De nosso Senhor Jesus Cristo Segunda, terça e quarta Ontem, hoje e amanhã A igreja nos leva A igreja nos leva Através dos evangelhos Que são proclamados Nas missas Das quais você é convidado A participar A igreja nos leva A acompanhar as pessoas Que se envolveram No mistério do Cristo Amizade Traição Medo Insegurança Você vai falar de Marta Maria Lázaro Pedro Judas Os outros apóstolos Uma série de sentimentos humanos Muitos deles Extremamente complicados Mas todas essas pessoas Se envolveram De uma forma ou de outra E quando acontece A dispersão Pela perseguição Pela prisão E depois morte De nosso Senhor Quando ele ressuscita Ele reúne de novo Ele refaz os laços Da igreja Exatamente pelo seu amor Misericordioso Nós acompanhamos O mistério dessas pessoas Participamos deste mistério E nos envolvemos Profundamente Dentro de cada parte Desse mistério De nosso Senhor Jesus Cristo Assim O lugar adequado Para você participar Da Semana Santa É dentro da igreja Você entra No mistério Mistério É uma realidade Que quanto mais você vive Mais tem a viver Quanto mais conhece Mais tem a conhecer Isso é mistério Mistério não é Uma coisa que eu não entendo Mas é algo Que quanto mais eu Entendo Mais tenho a conhecer E a valorizar Assim Esta primeira parte Da Semana Santa Se caracteriza Pelo acompanhamento Das pessoas Que se envolveram Com o nosso Senhor Jesus Cristo É claro Que muitas paróquias Fazem durante esses dias Fazem durante esses dias E também outros grupos Não somente paroquiais Fazem durante esses dias Encenações Sabem que na história O que mais se encenou De formas diversas De formas diversas Até hoje Foi a paixão De nosso Senhor Jesus Cristo Teatros Filmes Jograis Não sei Quantas coisas se fizeram E quanto mais Eu vejo Por exemplo Os jovens Se debruçando Sobre os textos Dos evangelhos A narrativa da paixão Segundo os quatro evangelistas Eu vejo que as pessoas leem Descobrem nuances especiais Pontos a serem valorizados Numa encenação As pessoas se preparam Elas se envolvem Elas rezam os textos Conheço grupos de jovens Que somente quando o jovem Já se confessou Ele pode participar De uma encenação Da Via Sacra Coisa muito digna E muito bonita Assim meu irmão Minha irmã Nós começamos A entrar No ambiente da Semana Santa Daqui a pouco Acompanharemos Os outros passos A serem dados Conversa com o meu povo Estamos na Semana Santa Deste ano da graça De nosso Senhor Jesus Cristo De 2014 A pergunta que fazemos hoje É a respeito do nosso modo De celebrar a Semana Santa Como participar Como vivê-la com intensidade Para que todos os frutos Cheguem ao nosso coração E através de nós Sejam testemunhados Diante das outras pessoas A quinta-feira santa Depois de amanhã Ela conhece uma passagem Na parte da manhã Em todas as sedes Das respectivas dioceses O bispo preside uma missa Que nós costumamos chamar Missa da Unidade Da Vida da Igreja Que expressa a vocação Do povo de Deus Conheço muitas pessoas Que depois de terem participado Pela primeira vez Dessa chamada missa da Unidade Ou outro nome Missa do Crisma Nunca mais deixaram de participar Porque se encantaram Com o clima Que se vive nessa celebração E você meu irmão E minha irmã Acolha também este convite Às nove horas Na nossa Catedral Metropolitana De Belém Os bispos Os sacerdotes Os diáconos Seminaristas Religiosos e religiosas Pessoas consagradas Representantes de todas As paróquias Participamos da Santa Missa Na qual se coloca em relevo A nossa vocação De povo amado De Nosso Senhor Durante esta missa Diante do povo de Deus Os sacerdotes Renovam Os compromissos De sua consagração A Nosso Senhor E durante esta missa Nós abençoamos O óleo dos catecúmenos Usado no batismo O óleo dos enfermos Usado na unção Dos enfermos Que é dado Às pessoas Que estão doentes E depois A consagração Do óleo do crisma O óleo que é usado No batismo No sacramento Da confirmação Na ordenação Dos sacerdotes Na ordenação Dos bispos Na dedicação Das igrejas E dos altares Ano passado Quando eu abençoava O óleo do crisma Eu trazia No meu coração O desejo De que aquele óleo Que abençoava Naquele dia Pudesse ser usado Para a ordenação Episcopal Do bispo auxiliar Que eu tinha pedido Ao santo padre Efetivamente O óleo usado Naquele dia Serviu para eu Derramar sobre a cabeça De Dom Irineu Assim Nós fazemos A nossa história De igreja Mas quantos jovens E adultos Nós bispos Dom Teodoro Dom Vicente Eu Agora também Dom Irineu Que já fez crismas Nesses dias Quantas pessoas Nós marcamos Com o sacramento Da confirmação Estabelecendo Este vínculo Este laço De proximidade É tão bom Quando eu posso Dizer A uma pessoa Recebe Por este sinal Do Espírito Santo Dom de Deus Os óleos Usados Nos sacramentos Eles expressam Essa unidade Da igreja Porque Durante Todo o ano Quando os sacramentos São dados Este mesmo óleo Que é abençoado Na quinta-feira santa É também utilizado As paróquias todas Virão A catedral Com seus representantes No final da missa Através dos vigários Episcopais Das diversas regiões Os sacerdotes Com os delegados De cada paróquia Receberão Estes óleos Que serão Depois Introduzidos Preferencialmente Na vigília Pascal Na missa De cada paróquia 80 paróquias De nossa Arquidiocese O povo de Deus Unido O povo de Deus Reunido É o que nós expressamos Na quinta-feira santa De manhã Nessa chamada Missa do Crisma Missa da Unidade Nesta missa Os sacerdotes Também renovam Os seus compromissos De consagração A nosso Senhor Assim estamos preparados Agora Nós entramos Na Páscoa O Tríduo Pascal De quinta-feira A noite Até o domingo A igreja se encontra No único dia de Páscoa É a Páscoa Celebrada A partir de vários acontecimentos Quinta-feira Santa A tarde Ou a noite Nós chamamos De Páscoa Da Ceia Quando nosso Senhor Celebrou a Páscoa Judaica E começou A Páscoa Cristã Antecipou Nos seus gestos Aquilo que no dia seguinte E até o domingo Iria acontecer com ele A sua morte A sua ressurreição Jesus deu O mandamento novo Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Jesus lavou os pés Dos seus discípulos Para expressar este amor Jesus instituiu A Eucaristia Jesus fez aqueles discursos De despedida Quinta-feira 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 Santa É dia de você estar na igreja No horário marcado em sua paróquia Na catedral Onde eu presido as celebrações Quinta-feira Santa Às 18h Nós começamos a missa A missa do Lava Pés Do Mandamento Novo A missa da instituição da Eucaristia Nós tornamos presente Aquele gesto de nosso Senhor É a Páscoa da ceia Terminada a Santa Missa Um gesto muito bonito Piedoso Silencioso O povo se coloca em oração Até a meia-noite Velando com Jesus Recordando aqueles momentos Em que ele tendo saído do cenáculo Vai para o Horto das Oliveiras E ali aquela oração profunda Que Jesus fez Durante aquele período Aquela noite Até que na madrugada Ele é preso Sexta-feira Santa Não é um dia de trevas Não é um dia de escuridão Não é um dia de tristeza Mas é um dia da vitória Como a igreja se celebra A sexta-feira Santa Aqui em nossa cidade de Belém Na parte da manhã Nós fazemos a procissão do encontro Uma procissão sai da Basílica de Nazaré Com a imagem de nosso Senhor dos Passos A outra procissão Sai da igreja de São João Na cidade velha E em frente à igreja das Mercês O sermão do encontro neste ano Pregado pelo Padre Agostinho Paroco de Icoaracim Ao meio-dia Pela centésima Trigésima Quinta vez Em nossa cidade de Belém Na Capela do Colégio Santo Antônio Acontece o Sermão das Três Horas da Agonia O Sermão das Sete Palavras Padre José Gonçalo Paroco da nossa Catedral Metropolitana de Belém Será o pregador neste ano Cada ano Um bispo ou um sacerdote Se dedicam a preparar e muito Com muita intensidade Porque este é o momento histórico da vida da igreja de Belém A cidade para Para acompanhar Este Sermão das Três Horas da Agonia Daí para frente Às Três, Quatro Ou no caso Nossa Catedral Será às Cinco Horas da Celebração Nós temos a ação litúrgica Comemorativa Da morte de Nosso Senhor É a Páscoa da Cruz Uma celebração muito bonita Os paramentos são vermelhos Lembram sangue, cor, fogo, coragem, amor Ouvimos as leituras da Palavra de Deus Fazemos as grandes orações Nas intenções da igreja e do mundo Fazemos o gesto do beijo da cruz E terminamos a celebração com a Sagrada Comunhão Porque Jesus não ficou morto Ele ressuscitou E a comunhão nos coloca em contato íntimo com Jesus vivo e ressuscitado Nas várias paróquias Na noite da sexta-feira São realizadas as procissões Ou alguma outra manifestação Que ajude as pessoas a viverem Este mistério da morte de Cristo Na Catedral Após a ação litúrgica Nós sairemos com a procissão do enterro E no final O beijo da relíquia da Santa Cruz O Santo Lenho Que as pessoas podem fazer Em nossa Catedral Metropolitana de Belém É a Páscoa da Cruz O sábado pela manhã e durante o dia Deve ser um dia dedicado a oração Ao silêncio E não tanto a antecipação De comemorações pascais E aí chegamos sim Ao ponto mais importante Da nossa Semana Santa Trata-se da Vigília Pascal À noite No nosso caso da Catedral Começaremos às 21 horas E ali a porta da igreja A benção do fogo Todas as luzes apagadas O sírio Pascal Que é aceso A entrada do sírio Pascal Na igreja Proclamando a luz de Cristo E ali as pessoas Que acorrem e pouco a pouco Acendem as suas velas Na luz do único sírio Pascal Esta vela que recorda Aquela que recebemos no dia do nosso batismo Chegado ao altar A proclamação da Páscoa A linda proclamação Da ressurreição de nosso Senhor Assim introduzidos Na mãe de todas as vigílias Nós começaremos a escuta Da palavra de Deus As várias leituras Começando do livro do Gênesis E passando pelo livro do Êxodo O acontecimento da Páscoa Judaica Depois os profetas Nós vamos relembrar a história Da nossa salvação No Antigo Testamento A uma pergunta Que sempre uma criança fazia Na celebração pascal Por que essa noite nós ficamos acordados? E aí as leituras servem Para responder a essa pergunta Por que Jesus ressuscitou? E nós acompanhamos Toda a história que desembocou Na morte e na ressurreição de Jesus Enfim Depois de ouvir a palavra de Deus Nós cantamos juntos o glória Retomamos o glória Ouvimos a leitura do Novo Testamento Volta o Aleluia E o Evangelho Da ressurreição de Jesus Termina a liturgia da palavra Esta noite tem a liturgia da luz A liturgia da palavra Depois a bênção da água batismal Em muitas igrejas o batismo de adultos Nesta noite santa A renovação dos compromissos Do batismo Termina a terceira liturgia Que é a liturgia da água E chegamos a última parte A mais importante A liturgia eucarística Jesus Cristo Que morreu e que ressuscitou Está presente entre nós E enfim No domingo a celebração pascal Com as missas nas paróquias Com os encontros nas famílias Com a alegria da Páscoa Bem vivida Bem celebrada Caríssimo irmão Caríssima irmã Esta é a Páscoa da igreja A Páscoa do Cristo vivo Que está sempre no meio de nós Eu lhe deixo esse convite A uma vivência muito santa E muito verdadeira Muito participada Da Páscoa De nosso Senhor Jesus Cristo Deus acompanha a sua vida Deus santifique Tudo aquilo que você É chamado a viver Durante esse período No coração Da igreja de Jesus Cristo Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém